Com o coração batido de dor Os meus amigos se gostam de mim Eu levarei dentro do coração E aqueles que são inimigos Eu também quero pedir perdão Chegou a hora Só me resta me despedir Um abraço e fiquem com Deus E com Jesus eu vou partir Pois amanhã Tá longe daqui estou viajando Sei que vou sentir muita saudade De vocês que vão ficando Pois amanhã Tá longe daqui estou viajando Sei que vou sentir muita saudade De vocês que vão ficando Chegou a hora Só me resta me despedir Um abraço e fiquem com Deus E com Jesus eu vou partir Pois amanhã Pra longe daqui estou viajando Sei que vou sentir muita saudade De vocês que vão ficando Sei que vou sentir muita saudade De vocês que vão ficando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu te encontrei, abandonada, andando sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo, no mundo da dor Seu rosto marcado, cicatrizado, nas desilusões Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração Agora você vem dizer, que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz, nada valeu Depois que te dei minha vida, quer me abandonar E tudo que eu fiz, se esqueceu, fingi não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se o dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Se quer ir vai, vai, não posso impedir Se quer ir vai, vai, não posso impedir Te encontrei, abandonada, andando sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo, no mundo da dor Seu rosto marcado, cicatrizado, nas desilusões Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração Agora você vem dizer, que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz, nada valeu Depois que te dei minha vida, quer me abandonar E tudo que eu fiz, esqueceu, fingi não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se o dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Se quer ir vai, vai, não posso impedir Se quer ir vai, vai, não posso impedir Se quer ir vai, vai, não posso impedir E aí, pessoal, bacana Deus de mar dos teclados É, já tem aqui ônibus aí Já faz alguns anos aí, viu Atrás aí, acho que 2019 Estamos juntos, Deus de mar dos teclados É brega, é seresta, de luxo Vamos que vamos aqui em São Paulo Acho que ele é do Piauí Mas nós estamos em São Paulo E hoje é 15 minutinhos, né Mas se atingir 3 mil visualizações em menos de 10 dias Nós vamos fazer uma carreta na live, tá Hoje quero mandar um abraço aí Da Juan Ferreira, Canal Nostáutico Onde de Souza É, Sofia Bia É, também Edson Paixão E Flávio Silva Divulgações Mandando um abraço lá pro pessoal das nossas lives E começa todo dia, 19h Com uma hora, hein Deus de mar, tá concorrendo Abraço a todos lá Maria, Joselita É muita gente Eu não gosto de falar nome Porque senão a gente esquece dos outros, né Todos aqueles que participam da nossa live Às 19h Estamos todos convidados, hein, pessoal Deus de mar docecado Se Deus quiser vai estar lá, hein Aquele chat love E hoje tem, hein Então vamos lá É no outro canal, tá Vou deixar aqui O canal de Carreta Top Show Deixar na descrição aqui Valeu Fui Vamos lá Depositar tu amor Você vem dizer adeus Entrou em minha vida Bagunçou os sonhos meus Quero que seja feliz Aonde você está Esqueça que eu sofri Não vou mais te procurar Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Mas a vida continua Eu vou amar alguém Eu vou esquecer você Não é minha vida É sua Faça o que quiser fazer Quero que seja feliz Aonde você está Esqueça que eu sofri Não vou mais te procurar Eu era feliz Eu era feliz Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém Eu era feliz Eu era feliz Sem ninguém Sem ninguém Juro nunca mais Vou amar alguém TerimaTorz Até a próxima Bacana pessoal, hoje não ficando aqui no Frango Assado Jundiaí E é o seguinte, se atingir a pontuação Nós vamos fazer a carreta com o CD completo Deus e Mar dos Teclados É brega, é muito bacana Nós vamos mandar abraço para toda a turma Nas nossas lives 19 e 30 E com aquele chat love Todo mundo lá se divertindo Toda noite, 19 horas Obrigado e até a próxima Valeu, fui